O que é o contrato de licitação? Na mão da incompetência de funcionário, de parte do funcionalismo, que definitivamente não quer trabalhar. Usamos aproximadamente 9 milhões de fitas ao ano, parte dessas fitas não são repassadas, parte dessa quantidade não é repassada pela Secretaria de Estado da Saúde e nós compramos os outros 6 milhões que temos que comprar. Queremos acreditar que a partir de segunda-feira a distribuição para as unidades básicas de saúde vai acontecer normalmente.